Tá vendo aí, eu já tô falando, quem tá gostando, eu também tô falando Aqui é porque ela tá gostando, sempre que sou um escritório em coração E quando ela liga, eu me sinto pra viver, eu tô com uma organização E hoje vai ter tempo, porque vai quando derrubar Quando ela liga, eu me sinto pra viver, eu me sinto pra viver Agora ela liga, eu me sinto pra viver, eu me sinto pra viver Amém. Amém.